Música Coletiva de imprensa com o Márcio, novo treinador da equipe sub-20 do Santo André. Márcio, primeiramente fala um pouquinho sobre você, sua carreira, onde você iniciou. Meu nome é Márcio Grigio, eu sou de Jaú, interior de São Paulo. Iniciei minha carreira no 15 de Jaú como jogador e joguei em vários clubes, como Santos, Portuguesa, Curitiba, Náutico, Bahia, Santo André, São Caetano, Marília, vários clubes. E parei de jogar em 2014 e a partir dessa data então comecei a estudar para ser técnico. E fiz vários cursos, tenho licença A da CBF e dirigi alguns clubes também, como a Ferroviária, que foi o último clube que eu dirigi. O São Caetano foi oito anos auxiliar em Terino, entre outros clubes também, onde eu passei o Santos, sub-17. E agora estou aqui no Ramalhão, um clube onde eu joguei. Hoje serei o técnico da Copa Federação Paulista desse ano, onde disputaremos com, ou na maioria, os meninos formados da base, mesclando com alguns jogadores já que estão aqui no clube contratados. O senhor já está no comando da equipe há pouco mais de um mês. Fala um pouquinho como está sendo essa preparação, como se encontram fisicamente os atletas. Os nossos atletas ainda estão na primeira fase de treinamento, onde fizemos os testes físicos e começamos a fazer alguns amistosos já. mas estamos adiantando um pouquinho esse processo, porque tem alguns meninos ainda que a gente está avaliando, está vendo a evolução deles, como está sendo feita. E também o elenco que estava disputando o Campeonato Paulista, alguns atletas que vão preencher e fazer parte da nossa equipe, estão integrando nessa semana. Então, a gente iniciou um trabalho que daqui a três meses irá começar o Campeonato. Então, a gente está tendo um tempo maior aí de preparação. Estou feliz com o que eu estou vendo. Alguns jogadores estão chegando. A evolução dos meninos também, nossos da base, está sendo muito grande. Já tinha um elenco já pronto, já da Copa São Paulo. Alguns foram embora, outros ficaram. Os que ficaram também já estão crescendo dentro daqueles conceitos que a gente vem trabalhando, no dia a dia. E aí é dar sequência no trabalho e a todo momento procurar melhorar, procurar fazer com que a equipe evolua. E quando chegar no Campeonato daqui a três meses, já esteja bem afinados. Falando um pouquinho sobre a competição, né? O que você espera de dificuldade da equipe Sub-20 por disputar o Campeonato Profissional? E o quanto de benefício isso vai ter também para a formação desses meninos? A formação deles é muito importante, porque eles vão, a gente chama de amadurecer mais rápido, né? Eles vão estar jogando um campeonato profissional, né? Onde estará mesclado com alguns atletas profissionais. Isso tudo traz um amadurecimento mais rápido, né? Vai fazer com que esses atletas evoluam, né? Eles ganhem muito conhecimento com os atletas mais velhos. Isso faz parte da formação deles. E a gente fica muito feliz, porque vê uma evolução muito rápida, né? Lógico que no começo, isso tudo precisa de um tempo, né? Para esse amadurecimento, né? Eles acostumarem a jogar com os jogadores mais fortes. E procurar fugir um pouco do contato, dar mais velocidade na circulação da bola. Algumas coisas, esses conceitos que a gente vem trabalhando dia a dia. Mas, para o clube, para o Santo André, vai ser muito importante. Até pelo fato de a gente poder expor esses meninos aí. Colocar numa vitrine maior, onde possa vir a trazer um futuro melhor para eles e um futuro melhor para o clube. No sentido de mercado e venda desses atletas. Então, vai ser muito importante para o clube. É uma decisão importante que foi tomada pelo presidente. E a gente vai fazer o nosso melhor para que isso tudo venha a acontecer de uma forma bem rápida. Falando um pouquinho sobre a comissão, né? Você tem como auxiliar o Gabriel Limeira, né? Que é um ídolo do clube. Foi campeão da Copa São Paulo pelo clube. Ricardinho. Enfim, fala um pouquinho sobre a sua comissão. O Gabriel Limeira chegou há pouco tempo, né? Eu estava sem um auxiliar e ele veio para me ajudar. Eu procurei... Ele mora do lado de casa, né? Eu moro em São Caetano. Ele mora do lado da minha casa, né? No mesmo quarteirão. Então, a gente conversou bastante. A gente jogou junto aqui em 2014. E ele me ajudou muito aqui. A gente teve uma parceria bacana. A gente criou uma amizade bacana também. Ele estudou e vem estudando bastante também. Para ser um grande profissional, né? Como técnico, futuramente. E ele vai me dar um equilíbrio muito bom. Um equilíbrio que é um ganho de conhecimento muito grande. Ele vai ter um conhecimento bacana. Ganhar comigo um conhecimento, também eu vou ganhar com ele. Então, ele é um profissional e um ser humano fantástico. Acredito que vai acrescentar muito. O Ricardinho é um baita preparador físico, fisiologista também. Não tenho o que falar dele. Ele é um cara que acrescenta muito conhecimento. O trabalho dele é muito intenso. Um trabalho inteligente. E vai agregar muita coisa boa. O treinador de colheiros é o Carlão, também. Que trabalhou no São Caetano. E trabalhou comigo no Santos. Então, é um grande amigo também que eu tenho. E, além de grande amigo, é um grande profissional. A gente tem uma comissão muito forte, muito bacana. Acredito que vai dar uma sintonia bacana entre a gente. A gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Senhor, para finalizar, fala um pouquinho também sobre a importância que a torcida terá nesse processo de entendimento. Que é um time submite disputando a compreensão profissional. E o qual esse apoio vai ser importante para a formação desses meninos? É, o torcedor tem que entender que os meninos precisam de um apoio, realmente. É normal, é natural, uma ansiedade maior. Quando você tem uma ansiedade maior, eles vão errar um pouco mais no início. Mas eles tendo um apoio quando eles errarem. Isso vai ser muito importante para que eles possam ganhar confiança. E desenvolver aquilo que eles sabem, que é jogar futebol. E fazer o melhor que eles possam fazer. Então, a gente acredita que o torcedor do Ramalhão vai sempre apoiar esses meninos. Vai trazer uma tranquilidade maior para eles, uma confiança maior para eles. E eles vão conseguir render mais, conseguir jogar mais, conseguir fazer grandes jogos. E conseguir grandes resultados também. Então, o torcedor tem que entender que é um início de trabalho. Como é que está sendo feito esse trabalho? É um trabalho pensado, é um trabalho inteligente. Então, isso leva um pouco de tempo. Nenhum trabalho a curto tempo, ele traz resultados imediatos. Então, a gente precisa entender isso e apoiá-los. Eu tenho certeza que o torcedor vai nos apoiar. E a gente vai conseguir futuramente trazer para o Ramalhão um futuro bacana. E dá muitas alegrias ainda para o torcedor. E dar muitas alegrias é que o torcedor vai ser usado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!